Bom, é uma alegria, a gente organiza o evento com muito carinho, com muita dedicação. Está um belo evento, quem veio está se divertindo muito, está aproveitando para fazer negócios. Então a gente convida você que está aí na agência, você que está se preparando para amanhã também vir e aproveitar o segundo dia do 20º Workshop CVC. Vem para cá, obrigado.